Música Aqui no Jornal NH estamos recebendo a professora Letícia Franco e os repórteres mirins da MF Olavo Bilac aqui de Novo Hamburgo. Professora, como é que é trabalhar o jornal em sala de aula? No jornal nós trabalhamos, esse é o grupinho do depórteres mirins da escola e nós trabalhamos semanalmente, fazemos o jornal da escola e ao mesmo tempo também trabalhamos o Jornal NH, vemos as notícias que estão acontecendo no nosso bairro, na nossa cidade e trabalhamos, vemos, lemos, discutimos, fazemos uma atividade bem interessante. E como que tem sido a receptividade dos alunos? Os alunos gostam bastante, as nossas famílias também, porque usamos tanto o Jornal NH quanto o nosso jornalzinho para fazer a divulgação das coisas que têm acontecido no nosso bairro, na nossa escola principalmente. e então as famílias têm gostado bastante os alunos também. Ah, legal. E aqui está a Emily. Emily, em visita aqui ao Jornal NH, o que você mais gostou aqui? Eu gostei, na verdade, de tudo. Só que o que eu mais gostei mesmo foi do Sinoval. É, por quê? Ah, porque ele ensina várias coisas legais, né, pra fazer. Tu gosta de desenhar? Sim. E você, Vitor, o que você mais gostou aqui no Jornal NH? Venho aqui no Jornal NH é um jornal bem ótimo, só que eu gostei de tudo também. E o desenho também foi bem legal.